Fala pessoal, hoje é dia de mostrar para o João, nosso cliente, fotógrafo, empreendedor a sua nova página de vendas, de presets, pronta e funcionando depois de um bom tempo desenvolvendo e ajustando, finalmente chegou o momento da grande revelação nessa reunião nós fizemos uma última revisão, mostrando que todas as alterações e ajustes pedidos pelo João foram atendidos, foram implementados com isso, a sessão de antes e depois do uso dos presets nas imagens está demais, o João curtiu muito e também dei uns toques para o João de como manter o site, fazer a gestão dele, como manter sempre os dados atualizados e mantendo uma comunicação clara com os clientes dele então o João ficou no final super satisfeito, feliz com o resultado e agora está pronto para poder tocar o barco sozinho fazendo a gestão do projeto dele então vem comigo que agora eu vou te mostrar a reação final do João nessa reunião de entrega ela está imperdível Fala João, tudo certo contigo? Fala meu brother, por aqui tudo tranquilo e por aí? Tudo de boa também, bem na tranquilidade Está ansioso para ver o resultado? Demais, mano, demais, demais Muito, desde a última reunião estou ansioso para ver o que está funcionando já Não, que massa Eu segui exatamente a mesma estrutura que a Yasmin fez com as alterações que a gente comentou na última reunião e também do WhatsApp, né? Que você tinha depois mandado um WhatsApp dizendo que não precisaria daquela sessão de tutoriais, de bônus com os tutoriais justamente porque é algo que é interessante fazer no futuro mas, como eu digo, no início é tocar a ficha para avançar depois é otimizando Então, a sessão fica em... A gente deixa para o futuro mesmo Beleza? Comparte aqui a tela Aqui, assim, mesmo estilo daquele layout vai ver que, inclusive, vai se adaptando para diferentes telas o monitor aqui é 24 polegadas Agora, botar um monitor que seria menor um de 15 polegadas você nota que já o espaço até ficou menor mas está tudo otimizado aqui, ó Destaca mesmo assim com o monitor pequeno as imagens, o conteúdo títulos, logo, botões Então, não sei qual o tamanho da sua tela mas, conforme você vai ver que na minha pode ser um pouquinho diferente da tua mas sempre bem adaptado Então, aqui a gente começou com a promessa, né? Com a copy Aqui, no caso, já está o conteúdo visual também No caso, só não está o link, né? Do checkout Quando clica aqui, não vai para lugar nenhum Ficou só esse hashtag aqui Mas assim que você me passar o link do checkout eu já atualizo junto com outras pendências que a gente também vai ter Porque, assim, eu vou te apresentar aqui a página com todas as operações que foram feitas e depois a gente toca nos pontos das pendências Então, copy, imagens, links É, todos esses textos Todos esses textos que eu ainda tenho que eu ainda vou trocar como esse texto principal e também isso tudo vai ser trocado, né? Isso é tranquilo de se fazer Isso é muito tranquilo Tanto eu posso fazer isso me passar um documento com tudo certinho Mas se você disser Ah, eu estou muito ocupado agora se eu fosse daqui, não sei, duas semanas Não precisaria depender de mim para isso Você mesmo consegue fazer essa alteração Inclusive, eu vou te mostrar aqui como que se faz É um site de uma página Então, às vezes, a pessoa for, no caso, um site institucional Vai ter que entrar em uma página Depois de outra, depois de outra para trocar Que não Uma mesma página já faz tudo o que precisa fazer E é trocar em conteúdo A gente, por em si, já foi implementada Então é bem tranquilo Mas os pontos aqui do layout Promessa Exatamente como a gente tinha visto no FIC Na última reunião Aqui O público-alvo Mesma linha também Um detalhezinho ou outro que eu destaquei Tipo, uma borda aqui Um sombreamento Algo para dar um destaque a mais Mesmos ícones Conteúdo aqui escrito Formato Aqui os processos na prática Quando a gente tinha visto antes Não estava implementado Então não dava de como é que ficava Então aqui, você vai passando aqui Já vê a diferença Aqui o antes e o depois Olha como está mais vivo Está uma alteração mais alta Está mais destacado Show, mano É algo que assim Botei as três fotos iguais De antes e depois Mas é Vou te mostrar como que se faz Essa atualização Como é que se foca a primeira imagem Depois é a segunda imagem É bem de boas mesmo E te passa também As recomendações Por exemplo Aqui você vê que são todas O mesmo tamanho Olha Eu sempre reconhecer Às vezes as dimensões Porque senão Uma fica desse tamanho Outra fica até aqui embaixo Outra fica até aqui em cima Então sempre Seguir essa padronização mesmo Nesse conteúdo mais genérico Provisório O tamanho dessas janelas É personalizável também? Ele puxa o tamanho da imagem Ah, tá Não, beleza Porque eu estou vendo Que estão na horizontal E basicamente a maioria das fotos Estão na vertical Então só para Vai puxar o tamanho delas Não Show Isso Por isso eu digo É interessante que todas elas Sejam padronizadas Assim Vão ficar todas bem alinhadas Aqui como está Esse exemplo Para não ficar Uma maior Para menor Mas isso aí eu te mostro Depois em detalhes em detalhes Em como editar Seguindo aqui A gente tem as nossas imagens O resultado final Depois a pessoa utilizar Os presets Então Aqui é bem impactante O pessoal vê o antes e o depois Depois não tem como passar batido Já vê a qualidade Das imagens Depois de utilizar Esses presets Sim Deixamos de uma ponta a outra aqui Para ficar bem Destacado mesmo Impactante E Ainda assim De mostrar uma boa sequência De imagens É melhor que colocar um carrossel Com três E a pessoa tem que ir passando Aqui não Passa Bate o olho Já vê Um montante de imagens Assim Para já agregar visualmente Isso né Está limpo Não tem como passar batido Aqui está o que gostou E Aqui João Aquele disclaimer né Destacando para a pessoa O meu preset não faz mágica Sem mágica Tem uma qualidade ruim Então se ela está Em uma baixa resolução Está Está ruim assim Pode-se dizer O preset melhora Algo que tem uma base Pelo menos Boa né Se está com borrão Se está com desfoque Ele não vai fazer mágica Ele vai Otimizar Melhorar O que já está Já tem uma base boa Só que a gente Isso valoriza Valoriza né Valoriza o que está bom E não Não conserta O que está muito ruim É um alinhamento Expectativa Aqui Sim Só para a pessoa Deixar ela Em sintonia com você Para quando comprar O produto Já saber Ah faz isso Não é Não esse A outra função Que é melhorar A qualidade das imagens Sim agregar E uma sessão Que eu não tinha implementado A gente conversou Na reunião de briefing De alinhamento Eu não te apresentei Acabou passando batido Foi a de depoimentos Então aqui Fazendo essa atualização Mas o que a gente Já conversado Na reunião de alinhamento Fiz aqui Esses três cards Onde O título Em vez de ficar Aquele depoimento Padrãozão Eu coloquei O que dizem Sobre o pack De presets Então um pouquinho Mais fluido E aqui Tem a foto da pessoa O nome E a profissão dela Profissão é interessante Porque você pode botar Dependendo de como Dá a posição do seu cliente Ah é designer Pô mostra aqui Designer Estão usando o meu produto Ah ele é Diretor de marketing Pô está mostrando Que um diretor de marketing Estava usando Para divulgação Das imagens Da empresa dele Então é interessante Mostrar o cargo Até para as pessoas verem Pô esse cara Também é designer Eu sou designer E estou vendo Que eu sou designer Estou usando esse produto Acaba gerando Mais conexão Com os possíveis clientes E tem muitos fotógrafos Que utilizam Esses presets Que eu estou Que eu estou vendendo Também Eu já Eu já vendi Para algumas pessoas E eles utilizam No trabalho deles Então isso também É muito bom Porque Eles já estão ganhando Dinheiro De certa forma Com isso Não Depoimento muito bom De colocar Tanto As pessoas que usam Mais para lazer Assim Ah eu gosto de tirar fotos Mas não entendo muito Dessa parte dos presets Então já vou comprar Tudo pronto É legal botar Para atacar esse público E também Quem está utilizando Para monetizar Você acaba Atacando dois públicos Diferentes Que são bem amplos Sim Sim Que ótimo Mas essa sessão aqui É super importante Para gerar mais Prova social Você vê que aqui Você já está mostrando A prova de que o produto É bom O antes e o depois O antes e o depois Depois mostra Mais uma sequência De imagens editadas Com os presets E ainda por fim Mostra que tem clientes Satisfits com os resultados Aqui é uma prova social Atrás da outra Para depois Que agregar todo esse valor Você mostra o preço Que no caso aqui É a oferta exclusiva E Nesse caso Eu sei que não é o valor Dos presets Mas está Representando No caso aqui Primeiro eu botar as parcelas Então duas vezes D Aí as parcelas Embaixo valor à vista Geralmente se valorar a vista A gente deixa um pouquinho Menos destacado Mas a pessoa não tem uma impressão Ah, por exemplo O curso é mil reais É melhor colocar Dez vezes de cem Dá uma noção De que a pessoa Consegue comprar Uhum Entendi Fica mais Pesa menos Para a pessoa Então depende do preço A gente sempre saca mais As parcelas Esse A gente não chegou Nem a entrar muito a fundo Mas esse Essa imagem aqui Esse mocap Ficou bem legal Aqui com o PowerSoul Deu uma vida Aqui na sessão de ofertas Entre os cartãozinhos Essa parte isol Agregou pra caramba E algo que a gente não colocou Mas depois É interessante colocar O espaço que foi dedicado Para isso É o que a pessoa ganha Então Além dos presets Vai ganhar Por exemplo Suporte Também Vai ganhar Uma aula gravada Ensinando A como Acessão dos presets Então Só estou dando exemplos Mas aqui a gente deixou Esse espaço Para mostrar Qual Não digo bônus Mas o que acompanha Os presets E no caso O valor Porque ela Pô Esse aqui é 300 reais Esse outro é 200 Esse outro é 300 Achei que saiu 800 Mas aqui está 500 Porque é um combo Então assim você consegue Agregar ainda mais Para o seu produto Entendi Entendi Outra alteração Que a gente tinha feito João É as perguntas frequentes Antes estava A oferta Depois O especialista No caso de você Para terminar Com as perguntas frequentes Como você comentou Eu acabei subindo aqui As perguntas frequentes Para depois da oferta E ficou bem legal Porque Aqui você já vai quebrando Objeções A pessoa acabou de ver o preço Aí pensa Ah, será que é para mim Isso, aquilo Uma dúvida frequente Sempre vem Que é uma objeção Você já coloca aqui A pergunta e a resposta Porque daí você já quebra A objeção na hora Não dá tempo Para a pessoa Ficar pensando Em mais objeções E acabar não comprando Então é uma forma De aumentar suas vendas Isso, está lindo E Aí ela só clica na seta E abre a resposta Para baixo Isso, clica e já Clica na resposta A gente fica destacado Em azulzinho aqui o título Mostrando que Foi a beta A resposta dela Nossa, está lindo Está lindo isso E aqui no fundo Para ela não deixar Para dar uma vida Na composição A gente colocou Esse background A gente no caso Já estava Naquele layout Que eu já tinha apresentado Mas deu uma boa casada Com essa sessão aqui de cima Com fundo preto Com background Mais puxado com o preto Aí faz a transição Para essa piscina Para esse cara Que foi tirado Uma foto dele Ao ar livre E depois Terminar numa sessão Mais neutra Mas destacando você Só que o fundo Aqui todo é bem neutro Só que esse azul Aqui dá uma vibração A mais Nessa sessão Dá uma vida a mais E destacando o especialista Que é o objetivo Mano, esse azul Esse azul É a minha cor favorita Assim Esse azul Mais cianos Está lindo Cara Maravilhoso Maravilhoso Fico feliz que você gostou A ideia é pegar o máximo Assim para aumentar Sua taxa de vendas No caso Você vai começar Começar com tudo mesmo Conseguir fazer uma boa taxa Em cima dos anúncios Que você vai fazer Da divulgação Orgânica também Porque quando a gente Depende de duas coisas O tráfico Pessoas indo Até a página de vendas Para comprar E no caso Uma página que possa Converter Então um exemplo Você tem uma baita audiência Um público Para comprar de você Só que o site é lento Mal estruturado Visualmente é feio Vai converter pouco Agora se tem um site top E Nessa linha mesmo Vamos dar esse exemplo O site está top Estrutura super bem validada Que se inspirou Outras referências Composição visual Está muito boa Além da usabilidade Você tem que ir bem intuitivo Só que Não trabalha em cima Do tráfico Para levar pessoas Não adianta ter um site Bom e ninguém Está entrando nele Então você trabalhando No caso Já que a gente já fez A entrega aqui Fiz a entrega desse site Bem estruturado Você focando no conteúdo A tendência É que comece com o pé direito Já fazendo muitas vendas Tanto com o orgânico Mais o tráfico pago Não é maravilhoso Meu brother Isso É isso Mas Ficou melhor Eu achei que ficaria Quando eu trouxe As referências Não é nem perto Do que ficou esse site Aqui Está maravilhoso É para começar Impactando mesmo É com o pé na porta É praticamente pronto É mais questão Retomando as tendências É questão dos links No caso Você configurando o checkout Da Hotmart E me mandando o link Ou agora Para te mostrar como alterar Você também Você pode alterar É só atualizar aqui Nos botões Esse link do checkout Dois botões no caso E a copy Da página Os textos Aqui no caso Imagem Do antes e depois Super importante Essas imagens Mas é título Texto e imagem É o conteúdo A estrutura está pronta Inclusive Deixa eu acessar aqui Só para te mostrar Como que se altera A gente já viu Tudo layout Te mostrei quais são As pendências Agora eu vou te mostrar Como que se faz Essa alteração Deixa eu entrar aqui Opa Não foi Deixa eu Vai te dar Post Estamos aqui na área Do painel WordPress Para atualizar a copy João É bem tranquilo É só vir aqui em páginas Todas as páginas Nessa aba aqui E você vai ver Que só tem duas páginas A de a home E a de políticas Te mostrar como que se altera O conteúdo na home Mas a de políticas Ainda é mais fácil É só trocar o texto principal Então é só clicar aqui Em editar para o Elementor O nosso page builder Nosso construtor de páginas Feito Entramos aqui no painel Do WordPress Do Elementor E assim João Para alterar qualquer conteúdo Exemplo Primeiro título Só clicar nesse lápis aqui Do título E depois clicar nesse lápis Vem em conteúdo Que é a primeira aba É só se editar O conteúdo que é Exemplo Presets Digita que vai atualizar aqui O maior cuidado Tem que ter É o tamanho do conteúdo Vou aqui Deixar no máximo Três linhas Porque se botar quatro Já vai ficar meio estranho Sempre Tentar ver Como é que o conteúdo Está agora Contudo genérico Provisório Ah, está três linhas Então vou tentar Mantém três linhas Ah, essa descrição Está aqui no lápis Aqui agora está O conteúdo da descrição Está três linhas Depois aqui três linhas Tentar manter a mesma coisa Não botar cinco E depois oito Talvez está Duas Depois quatro Mas tentar manter Essa média aqui Um total de seis linhas Não muito Mais ou muito menos Mas no geral É isso aqui Quero atualizar esse título Os títulos Eu acho que já estão Bem validados Dá de trocar Mas o principal Acho que é o conteúdo Mesmo que a gente Está vendo aqui Eu acho que Os textos Os textos Eu acho que A designer Pegou tipo De outro Além de pegar Como exemplo Então praticamente O que eu vou mudar É isso O conteúdo mais específico Tipo Ah, qual o público Qual a descrição Qual a descrição É o mais único mesmo Como pegar de outro Então Mas é bem de boas Título É mais direto ao ponto mesmo Esse campo aqui Quando dá para a descrição Você nota que tem mais recursos Para o que tem e grito E tudo mais Mas não tem necessidade É colocar o conteúdo Sempre atentando Para a quantidade De caracteres que já tem Não a quantidade de caracteres Mas a quantidade de linhas Mesma coisa Que o título Cliquei Só trocar aqui Esses elementos também Tudo aqui é título Bem em troco de atualizar Agora O antes e o depois Já é diferente É imagem Não é só uma São duas a cada É só clicar em cima Pode ser no lápis Aqui em cima da imagem E aqui a gente tem A primeira imagem E depois A segunda Ou depois É tudo bem É feito para Ter uma gestão Tranquila mesmo O que eu digo O desenvolver É complicadinho Depende do projeto Uns mais que outros Só que a gestão Se depois está pronta A gente voce Pois Eu digo para Para fazer a alteração Tudo ali está escrito Antes e depois Então é bem Bem tranquilo Já é Já é Outro explicativo Quando você vai clicando No item Tipo Ah O antes e depois Esse antes e depois Já parece que São cada um Mas antes e depois Embaralhado Ou difícil de acessar E é o que eu comei Contigo João Tem que tomar Bastante atenção É que O tamanho das imagens Porque Aqui está 1600 E 177 Essa aqui Também Então elas estão Bem coerentes Agora vou te mostrar Como fica selecionando Outra Essa aqui é bem diferente E como que Entendi Entendeu Aí Ah tá Por isso que eu digo Tem que ser exatamente A mesma dimensão Se tiver 10 pixels De diferença Tem que ter um espacinho Aqui mostrando o fundo Então o ideal É que seja exatamente a mesma Tanto se é a altura Quanto se é a argula Uhum Não, perfeito E Ele me diz Aí onde Qual o tamanho Exato Das fotografias Que eu tenho que adicionar Não Fica aí aberto Só que dentro das que você utilizar Elas tem que ter o mesmo tamanho Então aqui Eu uso uma Uma Paisagem Tem que usar retrato Pegar A mesma imagem Só para botar como exemplo Se elas foram Por exemplo Se elas forem Por exemplo De resoluções diferentes Entre os blocos Porém As duas do antes e depois Serem na mesma resolução Não tem problema Não te entendi muito bem Seria Por exemplo Esse primeiro quadrado E o segundo Eles estão As fotos estão com resolução Diferentes Porém Em cada quadrado As duas fotos Do antes e depois Se a resolução For igual Então não tem problema Não é Vamos supor O primeiro quadrado Eu coloquei lá Está 600 por 600 E no segundo quadrado Está 700 por 700 É Ele vai puxar A mesma proporção Entendi Então Ele vai esticar A mesma proporção Por exemplo Aqui está Você falou mesmo 600 por 600 E esse outro 700 por 700 É quadrado Então ele vai esticar Até fechar Com esse outro aqui Já que a mesma proporção Vai dar certinho Mas o ideal Assim É que tenham Todos os mesmos tamanhos Não só esses aqui Mas os outros também Então fica Esse aqui está certinho Esse aqui está certinho Mas olha a diferença De um para o outro Não está simétrico Entendi Não show Não é tranquilo Isso é muito tranquilo É só uma dúvida mesmo O ideal é que seja Exatamente a mesma A mesma resolução Porque se você botar Um 700 por 600 Ele vai acabar Se adaptando Mas se você botar Outros 600 por 600 Ele vai ficar menor Então o ideal é que sejam Todos os 700 por 700 Tanto do mesmo Quanto dos outros Só um padrão mesmo Fechado Esse é o mais complicadinho Que tem Ainda assim já é intuitivo Sim, é bem simples Aqui imagens também Cadastrei aqui Todas as imagens As galerias Mas adicionando As próximas É só clicar aqui Adicionar a galeria Aí você coloca aqui Enviar arquivos E aí puxa o seu PC Selecionando Os arquivos Já apareceu na biblioteca E a partir disso É só selecionar Exemplo aqui E adicionar A galeria No caso Fazendo isso Eu recomendo também Que seja da mesma dimensão Todos são quadrados Então um exemplo Todos são 400 por 400 Aí são só 400 por 400 Então um vai ter um pouquinho maior Outro menor Aí não vai encaixar direito Beleza? Ali ó À esquerda Tem lá duas Duas imagens selecionadas E me Deixa eu ver aqui Ah não Achei que era Ali tá mostrando Como se fosse duas É Um quadrado Com duas fotos Não é? Tá É que quando eu importei Do layout Daquele layout no Figma Eu Tinha selecionado o grupo Então quando puxei o grupo Ele puxou só duas imagens Cada uma uma imagem Mas quando você excluir elas E selecionar as outras Elas vão se adaptar Exatamente como está aqui Ah Entendi Entendi Tranquilo É só excluir essas aqui E adicionando as suas Tranquilo Mas no geral Segue exatamente A mesma sequência Aqui Depoimentos Não é o widget Que eu digo widget Esses aqui ó Não é um de título Nem de texto É de depoimentos Só que a dinâmica é a mesma Aqui ó Só muda o conteúdo escrito Aqui você muda o nome da pessoa Muda o cargo dela E Aqui você consegue Atribuir uma nova imagem Exatamente como se fosse Um elemento só de imagem Então isso aqui É uma Uma mesclagem De todos os que a gente viu Até agora E uma dúvida Até naquela Naquela parte ali de cima Quando clica Abre um Abre como se fosse um A foto abre Fica grande Ou não Nessa parte Isso Tá Clique para ver Algumas imagens Aí quando clica A imagem Fica grande Na tela Ou não Deixa eu Verificar Aqui não vai dar Porque eu estou no layout Deixa eu entrar aqui Para confirmar contigo O ideal é que sim A gente tinha Conversado sobre isso Então deixa Eu já mexi bastante na página Só Retomar para cá Ó Um histórico Retomar para o início Deixa eu verificar aqui A imagem Full Colunas Vamos colocar aqui O arquivo de mídia Matchbox padrão Vamos ver agora Ó Aí já puxa É que aqui elas estão Toda a fileira Está com uma imagem Mas quando você cadastrar Uma por uma Ela vai Abrir só a imagem específica Ah Entendi Entendi Mas é exatamente isso Clicou Destacou Aí você vai ir passando Você dá um zoom Se quiser Não sei Inclusive Compartilhar Aqui ó É que a nossa gravação De tela está em cima Mas aqui ó Você vê que tem Compartilhar aqui Ah tá Tá lindo Tá isso E ele ficou só uma Quando clica né Ele A parte de trás Fica mais escura Ela não some Ela fica só a soma Nó Lindo E qualquer lugar Que clica aqui ó Sumiu Aí você vai para a página Tá perfeito Curtiu então? Tá Quase 100% Para começar a rodar Tá maravilhoso Já pode Já pode rodar já Do jeito que está Já Tá só do que está Não Mas que isso meu brother Nossa Muito 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 obrigado mesmo Pelo empenho Ficou Way better Ficou muito melhor do que Eu achei que ficaria É isso Fico feliz de saber que você curtiu João E você sabe que assim A gente está finalizando O projeto né A etapa de desenvolvimento Mas agora Entra naquele nosso Pós entrega Onde você pode Ficar à vontade Para tirar dúvida comigo Tanto em questão de alterar Conteúdo Questão também De um exemplo A estrutura do site Ficou assim assim Assado Tem como No caso Eu ajustar Mudar o preço Trocar a imagem Questão de dimensões Eu digo só textos e títulos Mas questão mais visual também Então A gente entra para a próxima etapa Que é botar o site Para rodar E conforme você ir precisando De Não tira dúvidas O suporte Nesse pós entrega Para fazer a gestão Sabe que Estamos aí Nosso objetivo É o sucesso Sucesso cliente Mas é isso Semana que vem agora Já está funcionando Já está rodando certinho Não Vou para ver Vou para ver o anúncio De cada anúncio E já Será para ver É isso Está rodando É isso Muito obrigado de verdade Pelo empenho Está maravilhoso Feliz de você curtiu Bora para cima Fechou? Não tivesse falando Valeu João Abraço Não tivesse falando